Eu vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota Mas, mas esse é o DJ Jubão Eu sou o Jack Cego, cego, celular, Martins L tá tocando Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Eu tenho uma brincadeira nova, novinha, tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira nova, novinha, tu vai gostar Dentro da boss, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Uma maconha, um zan, não lança Vai novinha, ela quer quebrar Vai novinha, com todo prazer Hoje você tá tarada Paralho, vai tomar catucada Perelêca sanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perelêca sanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perelêca sanhada Vai, vai tomar catucada Perelêca sanhada Paralho, vai tomar catucada Perelêca sanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perelêca sanhada Eu tenho uma brincadeira nova, novinha tu vai gostar É pá, é pá, é pá Se der em pá tu me chupa Se der pá você me dico É pá, é pá Se der em pá tu me chupa Se der pá você me dico É pá, é pá, é pá Se der em pá tu me chupa Vou se der pra você me dar Vou forrar na xoxota Vou forrar na xoxota Vou forrar na xoxota Vai, 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 vai O que é Didi Jupão? Oi, 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 oi O celular, oi, oi O celular, oi, oi, oi O celular, oi, 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 oi O que é o original? Oi, 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 oi O canal funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica Pimbica Obrigado.